Conrado, queria saber qual o seu processo para tomar uma decisão? Legal. Primeira coisa, toda decisão é baseada em critérios. Por exemplo, quando você está em uma... No fim de um guarda-roupa, você vai sair. Você vai escolher uma roupa. Que roupa que você escolhe? Tem que ter um critério. O critério é, mas será que lá fora está frio ou está quente? Ou então, será que eu vou para um lugar chique ou para um lugar normal? Será que eu vou para a praia ou se eu vou para a academia? Então, você vai escolher. Tem que ter um critério. Então, essa é a primeira coisa. Tem que ter um critério. Por exemplo, a gente vai fazer um evento, uma imersão Itupês, onde? Em Curitiba ou no Rio de Janeiro? Ou em São Paulo no mês tal? Qual o critério? O critério é, quanto que custa vender para aquele mercado? Porque tem mercados que custam mais. O mercado é mais caro. Você tem que gastar mais dinheiro para trazer um aluno. Depois disso, onde que está mais barato o local mesmo? O local que você vai alugar. São Paulo, geralmente, é mais caro. Quantas pessoas tem na cidade? Qual o potencial de consumo da cidade? O que a gente vai realmente impactar a cidade? As pessoas lá estão mais preparadas para receber esse conteúdo ou não? Então, tem que ter vários critérios para decidir. Essa é a primeira coisa. Antes de decidir, a primeira coisa é, quais os critérios que eu tenho para decidir? Se eu não tiver critério, cara, eu vou decidir aleatoriamente na minha cabeça. Ah, eu acho que fazer em Curitiba é melhor. Ou então, eu acho que eu vou com uma roupa legal hoje. Por quê? Não sei, não tem critério. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, qual é o objetivo que você quer? Porque, por exemplo, eu posso falar, ah, eu vou para a praia. Ah, então eu vou botar uma bermuda, sei lá. Botar uma camiseta, eu tiro a camiseta. Mas qual é o objetivo? Então, o objetivo é eu não ter uma insolação. Tá, então, será que bermuda é a mesma coisa? Se bem que isso aí tem muito a ver com critério também. Mas é esse critério de objetividade e o critério, qual é o meu objetivo? E o critério de o que eu vou fazer, o que eu de fato vou fazer. Agora, uma outra coisa importante para tomar decisão é você entender se você está tomando uma decisão muito emocional ou se você está tomando uma decisão mais racional. Isso é fundamental. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar que são os quatro cavaleiros do apocalipse decisório. Quando você toma uma decisão ruim, geralmente você toma uma decisão ruim por inveja, por culpa, por medo ou por orgulho. Quer dizer, ah, o meu vizinho comprou um carro novo, então eu vou comprar um carro novo também. Cara, mas você pode comprar um carro novo? Talvez você não possa, está com inveja. Ou então, eu tenho medo de ir para... o medo de voar de avião, então eu vou de carro. Tá, mas peraí, você está tomando uma decisão que vai te exigir um risco muito maior, que vai demorar muito mais tempo para ir para um determinado local, porque você tem medo. Você está tomando uma decisão por medo. Qual é a melhor decisão? Independente do motivo emocional pelo qual você está tomando a decisão. Então, quanto mais você traz para o racional, e aí tem a ver com os critérios, mas tem a ver também com... Será que essa é a minha decisão? O meu critério é muito emocional? Eu tenho um critério racional para tomar essa decisão. E aí você vai lá e toma a decisão com mais elementos de controle. Uma outra coisa importante também é saber se você não está caindo no que a gente chama de viés cognitivo, né? Por exemplo, o incentivo perverso. Por exemplo, você vai perguntar para um barbeiro se o seu cabelo está grande. É lógico que ele vai falar que está grande, porque ele tem um incentivo que é cortar do seu cabelo. Você vai perguntar para um médico se você deve operar. É lógico que ele vai falar que deve operar, porque ele ganha muito mais dinheiro na operação. Então, qual é o incentivo que aquela pessoa tem para falar para você sobre o que ela acha sobre a tua situação? Então, existe uma coisa chamada de incentivo perverso, que é isso. O incentivo da pessoa não é o mesmo incentivo que você tem. O interesse dela é um interesse diferente daquele interesse que você tem. E se você confia, ou então a autoridade dela também, por exemplo, perguntar para a minha mãe. Mãe, o que você acha que eu devo fazer? Contratar mais 10 pessoas ou terceirizar? Minha mãe não entende nada de negócios. Ou seja, a autoridade que ela tem por ser a minha mãe não transfere o poder de decisão dela para uma autoridade de negócios. Não, a autoridade dela é ser a minha mãe, não ser uma especialista em negócios. Então, você tem que saber. Eu estou perguntando para quem? Quem é a pessoa que está me ajudando a tomar a decisão? Uma outra coisa também, processo decisório, é, primeiro, você se municiar da maior quantidade possível de informações a respeito daquilo. Então, eu só vou tomar uma decisão de... Ah, eu vou lançar um curso sobre o quê? Um treinamento sobre o quê? Bom, espera aí. Deixa eu entender quais são os treinamentos que tem no mercado, o que o meu público quer. Isso é um critério muito importante. O que o teu público quer? O que o teu público... São as pessoas que serão impactadas pela sua decisão. Então, por exemplo, eu vou tomar uma decisão aqui dentro da We Believe. Tá, qual é o público aqui? Cara, são os We Believers. Então, se eu vou tomar a decisão, qual é o impacto da minha decisão? Então, se o impacto for muito pequeno, por exemplo, alguém chegar para mim e perguntar o seguinte, Ah, Conrado, a gente vai pintar as paredes de gelo ou de branco? Então, tanto faz, porque isso não vai ter impacto praticamente nenhum. Agora, se a pessoa perguntar, a gente vai pintar de vermelho ou de branco? Não, espera aí, por que vermelho? Vermelho vai ter um impacto grande aqui dentro. Agora, se o impacto é muito pequeno, você não precisa decidir. Você terceiriza a decisão. Agora, se o impacto for grande, aí você para, pensa e decide com a maior quantidade possível de elementos que te ajudem a tomar a decisão. Então, se eu vou pensar, a gente vai para uma casa ou vai para uma sala? Tá, então, espera aí. Deixa eu entender. Por que uma casa é melhor? Por que uma sala é melhor? Quais são as vantagens e desvantagens? Qual o preço de cada uma? A vantagem da casa é que ela tem um ambiente mais familiar. A vantagem da sala é que ela é mais segura, né? Porque você tem uma portaria num prédio comercial e tudo. Tá, mas o que a gente quer? A gente quer mais segurança ou a gente quer mais ambiente familiar? A gente quer segurança, mas não é a prioridade, porque a Campina é uma cidade relativamente segura. Agora, ambiente familiar é uma coisa muito mais importante para a gente? Pô, legal. Então, a gente vai para uma casa por causa disso. Então, quais os critérios? Qual o objetivo? Para quem que você está perguntando? E quais os vieses, a emoção? Como que a emoção está entrando nessa decisão? E, finalmente, qual é o impacto da tua decisão? E uma outra coisa é você não tomar a decisão solitária. O ideal é que você reúna as pessoas para discutir com elas primeiro, as pessoas que serão impactadas principalmente. Talvez não discutir com elas o desafio, né? Ou então a pergunta, fazemos isso ou aquilo? Não necessariamente isso vai ser uma boa resposta, porque as pessoas vão falar em função dos seus interesses pessoais e não em função do interesse do grupo. Mas você vai criar situações para descobrir daquelas pessoas quais são os pensamentos que elas têm a respeito de uma determinada coisa para você tomar uma decisão que seja bom para o grupo, não uma decisão para o indivíduo. E aí, você com isso toma a melhor decisão para as pessoas que serão impactadas e você não toma a decisão solitária. E para algumas pessoas, você discute exatamente a decisão em si. Tipo, cara, eu estou pensando em fazer isso daqui. O que você acha? E aí tem que ter a autoridade ou o impacto que vai ter naquela pessoa ou a autoridade dela em cima daquele assunto. E aí vocês vão discutir, mas no final é muito importante deixar, se você é o dono da empresa, no caso eu aqui, que a palavra final é minha, para o lado bom e para o lado ruim. Ou seja, quem corre os riscos de dar errado sou eu, mas quem corre os riscos de dar certo também sou eu, porque eu que assino o cheque no final. Então, o dono do negócio, ele tem a responsabilidade de falar, cara, vai ser isso daqui. E outras pessoas podem falar, não, a gente não concorda. Tá, mas vai ser isso daqui, porque isso é melhor para o grupo. Não só melhor para um indivíduo ou outro, mas sempre melhor para o grupo. Então, o processo decisório, é lógico que isso não acontece de maneira tão cartesiana assim, mas quando você toma decisões o tempo todo, você acaba introjetando tudo isso no teu processo. Já está automático, você simplesmente já pensa e já vai tomando a decisão automaticamente. Essa é a melhor maneira que eu vejo de você tomar uma decisão de uma maneira mais assertiva, tomar uma decisão de uma maneira mais prática, tendo uma maior probabilidade de dar certo. É isso. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora, dobre-su-empresa.com.br. E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. dobre-su-empresa.com.br. Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá, dobre-su-empresa.com.br.